Música Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo Que tem oferecimento da Karine Lessa Confecções Você quer fazer o uniforme personalizado, religioso, qualquer ele, profissional Tudo lá na Karine Lessa Confecções Agora tem brinde, bonés, dá uma chegada lá Rua São Geraldo 56 no bairro Todos os Santos Agora está com uma loja também em Belo Horizonte, lá no Yacht Club Karine Lessa Confecções, 7 anos, patrocinadora do nosso momento esportivo Nós vestimos Karine Lessa, uniforme, tudo lá Se preferir, dá uma ligada, 38-3212-3221 Vem aí o Circuito Norte Mineiro de Motocross Nós convidamos o Tico Cordeiro, que é o coordenador do Radical X Organiza os eventos de Motocross, Supercross na região e no estado Amigo Tico, seja bem-vindo ao nosso momento esportivo Obrigado, bom, é sempre um prazer estar aqui no momento esportivo O canal de todos os esportes aqui em Montes Clarences, na região É um canal que sempre apoiou o nosso esporte Foi um dos primeiros que cedeu espaço aqui para a gente poder divulgar, promover os nossos eventos Então é sempre um prazer estar aqui Obrigado Tico, é verdade mesmo Todos os esportes estão aqui, tênis, futebol, tudo o que você quiser Até alguém de porrinha, se você quiser divulgar aqui, pode trazer que nós divulgamos tudo Falou que é esporte local, aqui você tem espaço, você tem preferência Tico, estou vendo aqui o Circuito Norte Mineiro de Motocross Primeiro você vai explicar para a gente, já explicou algumas vezes Mas tem que ter espectador querendo saber a diferença de Motocross para Supercross O Motocross, inclusive é o seguinte, quando iniciou essa modalidade aqui na região Que foi criado pelo Aurélio Vidal, junto com o Claudemir, que foi ex-secretário de esporte Ficou uns tempos aí como secretário de esporte Foi criada a modalidade de Supercross Por que Supercross? Supercross geralmente é a pista mais curta e tem mais salto Ou seja, a moto fica mais no alto do que no chão Mas a tendência mundial O Rodrigão Freestyle também O Freestyle já é outra modalidade, que é um estilo livre, é só salto Ele pratica mais no Supercross Ele fazia mais Supercross e hoje, atualmente, ele está mais no Freestyle E voltou agora ao Motocross, inclusive participou da etapa do Campeonato Mineiro Vai voltar agora a participar do Campeonato Norte Mineiro também Já na categoria dos mais velhos, que o bicho já está com mais de 30 anos Também nem Rodrigo Fica mais velho e procura essa categoria mais fácil O Motocross E o Motocross, a moto anda mais no chão do que no alto Tipo assim, no Supercross é 60% no alto e 40% no chão E o Motocross é inverte Fica mais 60% no chão e 40% no alto Então tem mais chão para a moto andar As pistas são mais longas E a tendência mesmo mundial, o que acontece mais em todo mundo, no Brasil e tal É mais o Motocross que o Supercross Haja visto, nós temos campeonato brasileiro de Motocross Temos campeonato mineiro de Motocross E campeonato de Supercross aconteceu em um certo período aqui no Brasil até 2008 Teve o Campeonato Nacional E depois disso não tem, só tem algumas etapas em lugares diferentes Mas não tem A cidade, o Norte de Minas, talvez esteja um dos locais que mais pratica Supercross e Motocross O Norte de Minas, graças a Deus, podemos falar com orgulho que aqui no Norte de Minas Nós podemos dizer que temos um campeonato regular Foi iniciado em 2004, com Supercross até 2008 Aí a partir de quando eu assumi, assumi a presidência da Associação Norte Mineira Aí mudei de Supercross para Motocross Então agora já são mais de 10 anos que tem um campeonato regular Que acontece anualmente, cerca de 5 a 8 etapas por ano Esse circuito agora que eu estou vendo aqui Circuito Norte Mineiro de Motocross na Jaiba Isso É uma cidade bem pequena, bem menor que a Motocross Pois é, e o engraçado é isso Aqui na região, diferente da região metropolitana de Belo Horizonte Que acontece o campeonato mineiro, era Copa Minas Gerais Organizado pelo CAC, que hoje está à frente da Federação Mineira Diferente da região de Belo Horizonte, por exemplo Aqui as cidades menores dão um apoio maior para esse esporte O que você atribuiu isso, Tico? É uma prova de Motocross, além de ser esporte, ela passa a ser também um show Tem público de criança a idoso, é um público bem diversificado E por exemplo, essa prova em Jaiba, ela acontece no distrito que tem lá de Jaiba Que se chama Mucambinho A comunidade, ela tem 3 mil habitantes No dia do evento, tem cerca de 6 mil a 7 mil pessoas em volta da pista Como que é? Você tem estrutura para receber esse tanto de gente? É, vem gente de todos os lugares e concentra tudo lá E o Corpo Bombeiro, inclusive, dá para a gente um limite de pessoas E a gente tem que ter toda uma estrutura para receber essas pessoas Porque vem muita gente para ver o evento A gente está falando aqui, circuito Norte Mineiro Mas a gente sabe que o pessoal do Sul da Bahia vem todo mundo Sim Continua ainda essa participação ou não? Sim, aqui na região nós temos dois eventos distintos Um acontece paralelo Que é o Circuito Norte Mineiro Que é um evento aberto a participantes de todo o Brasil Vem pilotos da Bahia, vem pilotos do Distrito Federal, de São Paulo Vem muitos pilotos da região do Centro Mineiro Da região do Belo Horizonte E temos um circuito também E tem mais outra Copa também, que é a Copa Regional Que essa é mais para os pilotos locais Mais para os pilotos próximos aqui do Norte de Minas Tem que ter menos tradição, mais amadores mesmo É, mais amadores Porque o outro vem profissional Isso, o outro, como esse dia o Gilvan até falou assim Que essa outra Copa que vocês fazem é como se fosse a Série B aqui do Norte de Minas Ele fez uma colocação até interessante A verdade é isso mesmo É que é uma Copa para amadores Para ter acesso ao principal, que é o Circuito Tá certo, nós vamos dar uma pausa no nosso bate-papo contigo Vamos falar de futebol, do campeonato mineiro O Atlético Mineiro continua 100% no campeonato Venceu 9 partidas, disputou 9, venceu 9 E o América Mineiro também venceu a equipe do Tricordiano Nós vamos conferir agora os melhores momentos dessas duas partidas A vitória do Galo e a vitória do América Confere Quase 19 mil pessoas no Independência para Galo e o RT Dia de homenagens Em referência ao aniversário de 109 anos do clube Os jogadores entraram em campo com outros nomes nas camisas Os 30 maiores ídolos da história do Galo foram escolhidos pela torcida e pela imprensa No início do segundo tempo, Robinho acha Fred Que marca o décimo gol dele no campeonato estadual Passe de Mário de Castro e gol de Reinaldo Marloni, que chegou há poucos dias, assiste Cazares Dar um passe milimétrico para Luan Ele passa pelo goleiro e bate sem ângulo Passe de Mário de Castro Estou falando do futebol um pouquinho aqui. O que você está achando do mineiro aí? Atlético 100%, Cruzeiro tem segundo. Quem você acha que vai ser melhor esse ano? Acaba que não surge muita novidade. Cruzeiro e Atlético na frente sempre. Infelizmente, né? E mais uma coisa que não pode ser mudada, porque... Tem gente que até fala, por que não faz um campeonato só com os times do interior? Mas você vê que, por exemplo, chega em uma cidade igual o Pato de Minas, por exemplo. Vai um Cruzeiro lá, né? Jogar com um time desse. Então é uma grande honra até para os torcedores, para a cidade, movimento da cidade. Está certo. Nós estamos batendo papo com o Tico Cordeiro, coordenador do Radical Norte X e também do Circuito Norte Mineiro de Supercross. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta para continuar o papo com ele.